Como se é assim? Como se é assim? Eu não falo pra ninguém o que a pessoa tem que fazer. Ela só vai descobrir quem é ela quando ela fizer as vontades dela, mano. Quem é você? É você? O que que você é? A pessoa não sabe. Ela não sabe te falar. Você ri? Porque senão é da pérola aos porcos. Orra, mano, você é louco? Aqui é a flor de lótus verdadeira saindo da lama da bosta pra brilhar pro mundo. Porque eu achei o que eu tanto procurava. Aí o negócio fica maravilhoso. Como se é assim? Como se é assim? Alguém vai dizer, porra, eu quero ser assim, cara. Deita no meu jeito. Porra, mano. Porra, sei lá, mano. Vai fazendo as paradas que nós estamos fazendo aí. Porque assim, o que eu disse é o seguinte, cara. Por isso que volta aqui, que é assim, ó. Eu vivo e eu deixo viver, mano. Eu não falo pra ninguém o que a pessoa tem que fazer. Você lembra? Eu falei, eu converso com quem tá na busca. E quando a pessoa tá na busca, ela começa a ver essas características em comum nas pessoas que ela admira. Entendi. Então tem uma verdade universal aí. Aí você começa a ver e fala, pô, olha, ele deixa as pessoas em paz. E não fica criticando os outros. Ele vive a vida dele. A pessoa começa a ver, sabe, hoje absorver essas coisas. E ela vai se encontrar. Porque ela só vai descobrir quem é ela quando ela fizer as vontades dela, mano. Sabe? Por isso que volta pra coragem. Precisa ter muita coragem pra você ser você, mano. Você precisa ser muito foda. Então muita gente quer. Quer? Quer? Querer? Todo mundo quer. Quer ganhar? Quero. Agora sem a coragem de fazer o que precisa pra ganhar. É onde tá o diferencial. Então quando ela quer se descobrir, então assim, quem é você? Quem é você? Você não sabe. Então quem é você? É você, o que que você é? A pessoa não sabe. Ela não sabe te falar. Quem ela é? Sabe? Ela não tem a coragem. Então assim, quando você vai tendo a coragem, Eu tô, como eu falei, Caio, tô, eu passo pra você e pra galera As minhas experiências, que aconteceu comigo. Eu só posso falar com propriedade absoluta Sobre Douglas Viegas, poderosíssimo ninja. O resto, sei lá. E que se foda. Eu tô cuidando de mim. Entendeu? Só que aí, a parada é assim. Quando eu tô nesse propósito, é impressionante Que aí aparece, como eu falei, a beleza da internet. Porque eu tô na busca, certo? E como quem manda na minha vida sou eu, Eu sigo quem eu quero. Eu não te devo nada. Eu sigo quem eu quero. Então assim, nós somos brother. Você começou a postar um monte de coisa aqui num conversa comigo. Tchau, Caio. Tá fora. Ah, mas eu vou tirar o Caio. Por isso que eu falo, as pessoas não têm coragem. Então, todo mundo manda na vida dela. Ela não tem coragem de assumir o controle da vida dela. Até na internet dela, o povo manda nela. De longe. Sem ter contato nenhum. Porque ela não tem coragem de tirar o Caio. Tá fora, Caio. Continua o teu brother. Só não vejo as bostas que você posta. Porque na minha internet e na minha vida, mando eu. Então, quando eu deixo, eu faço a limpeza do que eu quero pra minha vida, adivinha o que acontece. A comunicação divina é online. É online, Caio. Deus fala com a gente é pelo celular, sangue bom. Hoje o barato tá maravilhoso. Cê é louco. Aí cê tá lá. Cê deixou tudo limpo. Sabe? A parada. Pumba. Aparece lá. O videozão do Caio Carneiro. Com uma mensagem que era exatamente o que eu precisava ouvir. Pra, entendeu? Então, assim, pra eu adquirir mais armas pro meu arsenal. Pra ir pra batalha. Né? Essa batalha de lapidação. Essa vida de redenção. E é legal que você faz um resgate. Porque muita gente tem esse... Você coloca o eu, né? O indivíduo. Você. Por exemplo. Dá pra deixar... Ficar nítido nessa comunicação que... Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Sem dúvida. E tem gente que não consegue isso. Porra, não é egoísmo? É, porque... Então, assim, ó. Nos ensinaram tudo errado, mano. Você ri? Porque é triste, né? De tão verdade que é. Nos ensinaram tudo errado, mano. Então, porque assim... Mas, ao mesmo tempo... É... Por isso que a reverência máxima à divindade é o jogo perfeito. É verdade. Esse é o jogo da vida. Sim. Por isso que o jogo da vida é acordar. Despertar. É esse o jogo. Por isso que eu falo. O jogo é achar ele. Achou, ganhou. Queira você ou não. Nós estamos falando aqui de vitória. De ser foda. Se quer ser foda, é Jedi. Opa. Tem um malandro aí. Que é o nosso líder. É ele o nosso líder. O único. Né? E é onde ele diz. Eu sou o caminho. A verdade é a vida. É Cristo. Só que nós vamos traduzir essa parada pra você. Pra gente aplicar no nosso dia a dia. Pra não ficar uma coisa só voando. Né? Não é isso. É barato. Tá aqui dentro. Tá em todo lugar. Tá em tudo, mano. Então, o que a gente precisa fazer? Desaprender. Desaprender é o segredo da parada. Então, ensinaram pra você tudo isso do egoísmo. Então, a gente foi copiando tudo que nos falaram. Tudo. Sem questionar, fazendo. Porque é assim que é. Você viu os avós fazer. Viu os pais fazer. Viu a quem mora do seu lado fazer. Todo mundo fazer. E foi. Vai todo mundo se ferrando. Tá, 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 tá. Todo mundo. Todo mundo. Você nem entende porque você tá copiando, né? Você nem entende, cara. Você só vai porque é o que tá do lado, né? Como eu falo, lembra da esponja? Você vai sendo influenciado por tudo que tá perto. E aí, de repente, eu começo a falar. Peraí, mano. Mas não é isso que o meu coração tá falando pra eu fazer. Não é isso, mano. Não é isso. Se eu fosse ouvir todo mundo que tinha algo pra falar da minha vida ou sobre o que era certo e o que é errado, eu jamais estaria sentado aqui do seu lado. Jamais. Só que o preço pra se pagar por isso é caríssimo, cara. O preço pra você ser você é caríssimo. Por isso que precisa muita coragem. Esse lugar é pra poucos, mano. Por isso que a gente só conversa com quem quer de verdade. Com quem tá na busca. Porque senão é da pérola aos porcos. Que que eu vou perder meu tempo falando pra você o que você deve fazer. Se você não tá nem aí, você tá aqui pra rebater de cara o que vai ser falado. Que é a verdade sagrada, meu brother. Cê é louco. Eu tô aqui. O que eu tô falando aqui não tá aberto pra debate. A sua opinião pouco importa. Lembra da regra número um. Eu quero que você se foda de verdade, mano. Pra vir falar da minha vida. Quem é você pra falar da minha vida. Das minhas experiências. E do que eu tô passando. Oh, Ramano. Cê é louco. Aqui é flor de lótus verdadeira. Saindo da lama, da bosta. Pra brilhar pro mundo. E você vem falar merda. Cê é louco, mano. Vai tomar no seu cara. É isso. É libertador. Entendeu? É libertador. É a minha história, mano. Oh, Ramano. O cara não tá ligado. O que que é tá na bosta da bosta. E felizão ainda. Ah, felizão ainda. Até o momento eu falei. Nossa, mano. Eu sou um bosta, mano. Tá tudo errado. Mas graças a todas essas escolhas e essa coragem. Eu cheguei neste momento. Que foi o mais mágico, especial e importante da minha vida. Que é quando eu o encontrei. E aí você acorda. Pumba. Fala. Então valeu tudo a pena. Porque eu achei o que eu tanto procurava. O que eu tanto procurava. Eu achei. A minha mãe, o meu pai. Principalmente, sabe? A minha mãe com todo o suporte financeiro e todo o amor. E o meu pai com o exemplo máximo. E com tudo que ele me passou. Ele me preparou pra encontrar Cristo. Pra encontrar Deus. Essa força que habita dentro de cada um de nós poderosa. Mas as minhas escolhas foram cruciais na parada. E precisou ter o respeito do livre-arbítrio. E ninguém concordou com absolutamente nada. E eu nem aí. Nem aí pra todos. Só que ele me educou pra chegar lá. E eu achei. Então valeu tudo a pena. Entendeu? Aí agora o que a gente faz? Agora começa a desconstrução total do que eu não era. Que eu criei algo. Sim, sim. Eu criei algo. Como todo mundo. Você vai criando. Pondo várias, sabe? Camadas, armaduras. Coisas em você. Pra você se encaixar. Principalmente aos padrões da sociedade. Da o que dizem que é politicamente correto. Da maneira. Então você vê. E aí agora começa a desconstrução. Você começa a tirar tudo que não é você. Mas onde que tá o detalhe aqui, Caio? Você vê que essa rebeldia. As coisas que a pessoa faz. Ela já é um sinal. Por isso que ela precisa muita coragem. Porque ela já tá dizendo pra ela que ela não encaixa nesse sistema que foi montado. E aí. Obrigado.